Está na hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta, Lu. Pois é, Laerte, nós estamos à espera de uma frente fria. Será que ela vem mesmo? Será. Bem, quem vai responder é a Fernanda Azevedo, que já está aqui em nossos estúdios. Fê, você tem comentado que essa frente fria já chega enfraquecida, mas será que não tem chance de uma chuvinha, pelo menos, aqui em São Paulo? Boa noite, Lu, para você, Laerte, também para todo mundo. Uma chuvinha só, como você mencionou, aí vem, sim. E mesmo assim, só no sábado. A sexta ainda começa com sol, temperaturas em elevação, chegando amanhã a máxima de 26 graus. Entre a tarde e a noite, os ventos passam a soprar de sul e sudeste, o que aumenta a nebulosidade e causa queda das temperaturas. O fim de semana, aí sim, terá mais chance dessa chuvinha fraca que a gente tem comentado. Dois milímetros de acumulado, é quase que uma garoa só. No sábado, temperatura não sobe mais tanto, né? A máxima não passa de 21 graus e no domingo, 24. Friozinho para a gente lembrar que ainda estamos no inverno, né? Porque dá só uma olhadinha na tela que eu preparei aqui. Hoje fez máxima de 28,8 graus lá no Mirante de Santana, onde fica o termômetro oficial da cidade de São Paulo. Essa, então, foi a tarde mais quente do inverno até agora. A média do mês de agosto é de 24,5 graus e o recorde anterior era do dia 16 de julho, quando fez 28,1 graus. Mas o alívio está a caminho. A frente fria amanhã já alcança o nosso litoral, onde aí sim a sexta será mais chuvosa. Capital e região metropolitana, como eu já citei, sentem as mudanças a partir do fim do dia. E lá para o interior do estado, a umidade não chega. As temperaturas seguem bem altas. Fernanda, e qual a extensão da chegada dessa frente fria pelo Brasil? Olha, é pequena também, Laerte. Poucas áreas terão chuvas significativas. Mas nessa época de seca, qualquer umidade já é bem-vinda. Amanhã já para de chover no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As áreas de instabilidade avançam, então, para o norte do Paraná, para o litoral do estado de São Paulo e o sul do Mato Grosso do Sul. O alerta para ventos fortes segue e vento em áreas quentes e secas é combustível para queimadas. No Mato Grosso do Sul, os focos aumentaram 25% em relação ao ano passado. E na capital, Campo Grande, máxima manhã de 30 graus. 36 em Cuiabá e também em Palmas, 34 em Teresina e também lá no Rio de Janeiro. Frio nessa sexta, só no sul do país, máxima de apenas 16 graus em Porto Alegre, 22 em Florianópolis, 19 em Curitiba. Nos próximos dias, o ar polar que está lá no sul se espalha, mas em partes do sudeste e do centro-oeste. Aí sim, o fim de semana refresca. Poxa vida, bem no fim de semana, hein? Mas amanhã você conta mais, viu Fê? Combinado. Obrigada, viu Fê? Até amanhã. Boa noite. Boa noite.